Um rapaz morreu baleado no meio da rua em frente a uma escola no centro de Muriaé, na zona da mata. As imagens mostram o jovem andando pela rua quando um motociclista para, o garupa desce e corre atrás da vítima, atirando várias vezes contra ela. Carlos Eduardo da Silva Souza, de 22 anos, levou três tiros e morreu na hora. O crime aconteceu pouco antes das 7 horas da manhã. A vítima tinha várias passagens pela polícia, entre elas, homicídio. Os suspeitos ainda não foram localizados.